Gases, diarreia, dor abdominal, podem ser sintomas de intolerância à lactose. Você sabe dizer se você tem ou conhece alguém que tenha? Então, assiste esse vídeo que eu vou explicar tudo sobre intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a intolerância alimentar mais comum da população. Muitas pessoas têm sintomas de intolerância à lactose e outras já têm até mesmo o diagnóstico de intolerância à lactose. A lactose é um tipo de açúcar, é um carboidrato que é constituída através da união de dois monossocarídeos, que é a glicose com a galactose, tá? Então, a lactose é um carboidrato e essas pessoas podem ter uma intolerância a essa lactose por dois mecanismos. Ou ela tem a genética pra isso, então ela já nasce com uma deficiência de lactase, né? Que é a enzima que digere, que quebra essa lactose. Ou até com a diminuição dessa lactose. Ou ela adquire essa intolerância à lactose com o decorrer da vida. Vai envelhecendo e vai diminuindo essa concentração e quantidade de lactase no corpo, tá? A lactase, então, ela é a enzima que vai pegar a lactose e vai quebrar pra que ela seja digerida pelo nosso corpo. E as pessoas que não têm, então, a lactase ou têm redução dessa lactase, não conseguem digerir tão bem a lactose e a lactose sobra. Fica em excesso no nosso intestino. E aí, quais são os sintomas desse açúcar, né? Desse carboidrato em excesso no nosso intestino? A maioria das pessoas sentem diarreia com a lactose. Outras podem existir constipação. Mas o mais comum, realmente, é o excesso de gases, aquela distensão abdominal, muitas vezes gerando dor e desconforto abdominal, com a diarreia. Então, o mais comum dessas pessoas que têm um excesso de lactose lá dentro do intestino é ter esses sintomas, tá? E onde é que eu encontro a lactose, então? A lactose, ela é o açúcar do leite de vaca. Então, o leite de vaca, ele tem lactose. Então, seus derivados também têm. Os alimentos que uma pessoa que tem intolerância à lactose pode ter esses sintomas, são os leites e os derivados. Iogurte, coalhada, os queijos. Então, todos esses alimentos têm lactose e a pessoa pode ter sintoma com esses alimentos, tá? Então, como que diagnostica essa doença? Primeiro, a gente olha muito para os sintomas, né? Muita gente tem os sintomas desses gases, diarreia, do abdominal, com a ingesta de leite, a pessoa já começa a suspeitar e muitas vezes se tirar da alimentação, a pessoa já tem uma melhora absurda. E se reintroduzir, tem piora dos sintomas. Mas o diagnóstico, ele pode ser feito através do exame de sangue. Como é que funciona esse exame? A curva de intolerância à lactose, você dosa no sangue, vai no laboratório, dosa no sangue, eles vão dosar a glicose em jejum, que é o teu açúcar no sangue em jejum, tá? E aí, eles lhe dão um copinho de lactose. Você vai tomar essa lactose, que é esse açúcar que tem glicose e galactose juntos. Quando você toma a lactose, o que o corpo vai esperar? Se você digere a lactose, uma resposta que o corpo vai ter é aumentar o açúcar do sangue, já que você digere esse açúcar, vai aumentar o açúcar do sangue. E logo depois que você toma, com 30 minutos, já pode se dosar a tua glicose no sangue. Se a glicose no teu sangue aumentou 20 pontos, então aumentou em 20, a gente já considera que você absorveu. Se a tua glicose não aumentou, é porque você não digeriu esse açúcar no sangue, não houve a quebra da lactose, já que a lactose é glicose com galactose, então se não houve a quebra, não houve essa glicose sendo doada para o teu corpo, então não teve aumento da glicose no sangue, o açúcar do sangue não subiu. Se o açúcar do sangue não subiu, quer dizer que você não digeriu a lactose, e aí pode ser dado o diagnóstico de intolerância à lactose. Existe outra forma de dar diagnóstico, que é um exame respiratório, que é bem menos utilizado, e também existe o exame genético. Só que o exame genético, ele não vai te dar o diagnóstico que você está com intolerância à lactose, e sim que você tenha a predisposição genética para intolerância à lactose, que provavelmente você não metaboliza bem a lactose, ou não tem uma boa produção de lactose, certo? Então esses são os exames para você diagnosticar, para você saber se você tem ou não intolerância à lactose. Sabendo que você tem intolerância à lactose, o que fazer? Como tratar? Então o primeiro ponto é realmente tirar os alimentos que contêm lactose, que são os leites e derivados. Todo e qualquer leite e derivado é obrigatório tirar? Não necessariamente, vai depender do seu grau de intolerância à lactose. Quais são os alimentos, os lácteos, que têm menor concentração de lactose? São os queijos mais amarelados, tá? Os queijos curados também, então eles têm uma quantidade bem pequena de lactose, muitas vezes quase zero de lactose. E a manteiga, principalmente a ghee. A manteiga ghee, ela é sem lactose. A outra manteiga comum, ela tem lactose, mas ainda assim é em menor quantidade. Então, para ficar fácil que vocês entenderem, quanto mais amarelo for, menos lactose vai ter. Quanto mais branco for, mais lactose vai ter. Então o leite puro tem muita lactose, o iogurte tem muita lactose, o queijo quale tem lactose. E os queijos brancos têm uma maior concentração de lactose. Os mais amarelos têm uma menor concentração, Então muitas pessoas conseguem tolerar bem a ingesta desses queijos amarelos e da manteiga, quando mesmo tendo o diagnóstico de intolerância à lactose. Outras pessoas não, outras pessoas até com os queijos amarelos têm sintomas. E aí são as intolerâncias à lactose mais graves. E aí realmente esses casos devem ser tirados completamente os leitos derivados. Outra pergunta que me fazem demais é sobre usar a enzima lactase ou consumir os alimentos sem lactose. Por exemplo, vamos entender. Não existe um leite sem lactose. A gente vê para vender leite sem lactose, mas na verdade não existe leite sem lactose. Não tem como existir um leite sem lactose. O que existe é que dentro daquela caixinha do leite é colocado a enzima lactase, que vai ajudar a digerir a lactose. Mas isso não quer dizer que não tenha lactose lá dentro daquele produto. Então a minha recomendação é que mesmo que seja um produto, um leite sem lactose, que não seja ingerido. Porque você vai estar ingerindo a lactose do mesmo jeito, só que com a enzima lactase. E esse processo pode causar inflamação no teu intestino, porque você continua consumindo um alimento que o teu corpo não tolera. Tanto é que o teu corpo tem uma intolerância a ele. Então continuar consumindo esse alimento pode continuar te dando sintomas, além de continuar inflamando ali o teu intestino, o que pode provocar até o aparecimento de outras intolerâncias alimentares. Certo? O uso da enzima lactase, que é uma dúvida muito comum. Pode ser utilizado o uso da enzima lactase, para te ajudar na digestão da lactose. Mas deve ser algo eventual e não diário. Eu vejo pessoas tratando a intolerância à lactose usando a lactase todos os dias, mas não é por aí. O tratamento é retirar os leites e derivados. Pode ter a lactase na bolsa, no bolso, para levar-se naquele dia específico que você vai consumir. Decidiu consumir um bolo, ou uma pizza com queijo. E aí você utiliza a lactase como uma medida de exceção e não regra. Utilizar todo dia a enzima lactase vai continuar você consumindo alimento que te inflama, que vai piorar a tua parede intestinal. Então, a sua qualidade de vida não vai ser boa e você pode aumentar outras intolerâncias ou até doenças autoimunes, porque a inflamação do intestino também pode provocar doenças autoimunes. Certo? Então, espero que tenha ficado tudo entendido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, já coloca aqui nos comentários a dúvida a respeito do assunto. E aí a gente aproveita essas dúvidas para repetir o assunto em outros vídeos, para tirar essas dúvidas, tá certo? Espero que tenham gostado. Encaminha esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga, ou para aquele familiar que tem esse diagnóstico de intolerância alimentar, para ele ficar de olho, para não ficar só consumindo leite sem lactose ou consumindo essa enzima lactase o dia inteiro. Tá bom? Então, tchau gente, até o próximo vídeo. Tchau.